gente estamos chegando quase o final na questão da postagem aí dos vídeos sobre essa essa fase de estruturação ou reestruturação da organização de repente você tá começando um trabalho aí no empreendimento social você já atua um tempo mas é hora sempre de repensar né repensar para ver em que momento nós estamos nós estamos indo para o caminho certo ou não ouvir críticas é muito importante dói né dói às vezes machuca a gente tá preparado mas é bom a gente ouvir as críticas para a gente saber se a gente está caminhando da maneira certa e aqui mais uma vez trazendo o exemplo da organização que eu faço parte da ONG a Salvida eu me lembro que quando nós tivemos o auge o pico da pandemia muita gente se mobilizou para fortalecer as organizações que estão e estavam lá na ponta né quem é a organização de ponta para que houvesse um trabalho mais sólido e profissional nossa eu passei por várias consultorias vários treinamentos eu me lembro se eu não me engano foram três ou quatro primeiro com a SPM social que foi a questão de aprender a trabalhar com rede social e tô aprendendo até hoje mas deram super dicas maravilhosas segundo com a ONG parceiro voluntários com o professor Newton economista e consultor muito do que eu tô compartilhando aqui eu aprendi com ele na consultoria e agradeço o conhecimento e tivemos também o conhecimento com a com a fomenta aceleradora de projetos foi fantástica e assim e o forte da fomenta foi nos ajudar a desenvolver um protótipo que eu vou falar sobre isso mais para frente como desenvolver um protótipo e isso ser uma ferramenta de captação de recursos como apresentar um pitch bendito do pitch que é como fazer um pitch em um minuto e trinta você conversando com a pessoa no elevador conversando com a pessoa no metrô enfim na rua como apresentar a sua organização e conseguir captar recursos em menos de um minuto isso é possível mas para tudo isso tem treinamento mas para que haja toda essa possibilidade é impossível é necessário ter essa gama de informações bem solidificado na sua mente senão você não vai conseguir na verdade nem eu desenvolver nada e é por isso que a gente está trabalhando essas questões básicas missão visão valores porque eu bato tanto na tecla disso porque é a base para que haja uma construção do trabalho social e nós já fizemos todo esse processo estamos chegando aqui já pensando no planejamento estratégico já falei sobre isso deixei material disponível lá embaixo para vocês verem como que funciona como que se desenvolve e a gente está à disposição para conversar também não é fácil no começo a gente vai se atrapalhar mesmo a gente vai se perder a gente vai ficar com dor de cabeça e se você for como eu você vai tomar várias caixas de paracetamol também espero que não aconteça com você mas é importante a gente repensar a caminhada da organização né o que estamos fazendo porque estamos fazendo aonde queremos chegar é importante a gente parar para responder essas perguntas né uma coisa que eu aprendi aqui muito na fomenta foi assim é que o gestor ele não existe apenas para deixar a organização aberta não é apenas abrir e falar nós existimos para atender a comunidade mas é fazer a organização crescer claro a gente vai atender a comunidade mas de que forma a gente vai entender quais são as planejadas as ferramentas e isso né isso entra o planejamento estratégico só aquelas perguntas que a gente respondeu a gente vai elaborando um plano de ação ele se torna um planejamento estratégico a gente apresenta isso para todas as pessoas que estarão envolvidas direta e indiretamente para todo mundo saber não negócio para guardar só na gaveta a ficar só com a diretoria estatutária fica só com equipe técnica não descentraliza vou falar sobre isso gente que centraliza o poder não compartilha informação não compartilha é conhecimento com medo de que outras pessoas crescem e supere e passe por cima dela uma coisa horrível né mas infelizmente tem também essa rivalidade no terceiro terceiro setor ops são pessoas né infelizmente isso acontece muito bem eu quero falar hoje rapidinho aqui sobre a dica do pdc a o que que é esse bendito pdc a nossa senhora já falou de fofa que é uma crótica agora vem falando de pdc a que é outra crótica o que significa isso é uma ferramenta uma metodologia né que serve de de análise e de estudos e de norteio para que a organização possa crescer na sua questão de de planejamento estratégico né o planejamento estratégico assim como fofa ele tem um significado né e vou pegar aqui é claro a minha informaçãozinha aqui que eu tenho é é uma metodologia de gerenciamento né e com procura que visar a melhoria do trabalho da organização é em parentes quando nós começamos a fazer as consultorias é muitas coisas foram diagnosticadas que nós estávamos errando e principalmente coisa errada que ele estava fazendo achando que estava fazendo a coisa certa é porque a gente tem a maneira que fazer 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 e não parar para pensar naquilo que a gente está fazendo e principalmente no momento de crise que a gente viveu e está vivendo é importante repensar a atuação da organização então ouvir muitas coisas muitas críticas aquilo que nós estávamos fazendo de bom mas também aquilo que nós estávamos falando ruim e estava prejudicando a organização então melhoramos 100 por cento claro que não avançamos um pouco e estamos correndo atrás de melhorar cada vez mais então pdca é essa metodologia que vai nos ajudar a gente gerenciar quais são os objetivos né hoje gerenciar os objetivos para que organização cresça e aí o pdca são quatro siglas que significam em quatro etapas planejar que é o que a gente está trabalhando fazer que a execução checar seria o monitoramento né avaliar e agir né ou seja depois que a gente estabeleceu toda essa gama de atividades que a gente está fazendo missão visão valor construindo percebe percebe o tempo quantos vídeos eu preparei para a gente conseguir chegar até a parte agora que a gente está indo ainda para pensar depois logo na captação de recursos percebe que não é só chegar e puxa eu vou captar recursos não você vai disparando para captar tudo e aí você não capta nada e mais importante a informação do que deve ser feito na organização então é o pdca ele é como se fosse um círculo né um disco que você vai girando 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 e aí você vai é simultaneamente fazendo tudo planejando é fazendo chegando e agindo eu me lembro que a gente teve uma consultoria com professor nilton e essa informação foi tanta tanta informação mesmo tempo porque a gente tinha cerca de acho que dois encontros na semana três encontros com uma carga horária grande e eu me lembro que a a a lenda do espaço é cultural não é bom sucesso ela tá assistindo ela vai lembrar disso nós ficamos tontinha com essa informação porque foi tanto informação tanta informação é um modelo de gestão empresarial gente a gente está trazendo informações do que é feito nas grandes empresas e a gente terceiro setor a gente não tinha essa dimensão né a organização pequena não tem essa dimensão até porque não tem estrutura mas depois que a gente aprende a gente começa a colocar em prática e eu me lembro que a lenda quando viu toda essa informação o professor ele falava olha nós temos que girar o pdca gira o pdca e a lenda falou assim olha de tanto girar eu tô ficando até tonta 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 de girar o pdca gira o pdca gira o pdca gira o pdca eu lembro que ela fez assim gira o pdca gira o pdca eu falei nossa é muita informação mas depois a gente vai filtrando aos poucos e a gente vai colocando em prática e o bacana é isso que você vê que vai dando certo e aí você vê porque que as empresas crescem porque que um trabalho cresce quando ele é solidificado por causa do planejamento mas nosso problema principalmente nós somos brasileiros é uma crítica que a gente faz para eu faço para mim mesmo começando por mim nós temos preguiça de planejar nós não temos esse senso essa consciência de trabalhar o começo meio fim e aí a gente vê lá na frente faz um monte de coisa errada a gente fala por que que tá acontecendo porque não trabalhou antes atrás né nas bases principais então o pdca é essa ferramenta e vou deixar aqui embaixo também um link para você ver como que ele é o que que você pode aprender com ele mas basicamente é isso você vai planejar você vai executar você vai avaliar e você vai agir são essas quatro ações que você vai fazer sempre na gestão da organização sempre na gestão tudo aquilo que você fez um plano de ação você vai elaborar você vai filtrar e vai ver se realmente está acontecendo e aí no final você vai ver se está chegando no objetivo principal qual é o objetivo ou alcançar lá a missão da organização da organização vamos pegar um exemplo mais prático é organização do gerando falcões né onde gerando falcões que é uma que eu gosto muito de falar e trabalhar planejou por exemplo é coroa no paredão pegar um exemplo planejou como seria o coroa no paredão seriam a distribuição de alimentos né para todas as pessoas para todas as pessoas e aí isso foi feito distribuindo alimentos e começaram a fazer executar avaliaram checaram estão vendo os resultados aconteceram né isso não foi diferente também é claro que o impacto do gerando falcões muito maior do que de outras organizações porque a estrutura que eles têm hoje é grande mas começaram pequenininho como a gente também gente então não tenha medo disso então é importante que o gestor ele pare para repensar e pensar a vida da organização e nós na organização que estamos inseridos precisamos fazer a mesma coisa a mesma coisa então gente bora todo mundo geral pedecer a geral pedecer a brincando pense nesse disco de gestão em que toda hora talvez você tenha que fazer ajustes ajuste 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 mas nunca se esquecendo do que você planejou lá na lá atrás primeiro objetivo chegar na missão visão e e valores da organização gente um grande abraço para você tchau tchau tchau